Oi meninas e meninas, meu nome é Joel e sejam bem-vindos a mais um videoblog. O pessoal tá aqui com o Miguel Cardoso Game. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no Elevador da Morte. Não, o Elevador doido. Elevador doido pra mais um vídeo bem legalzinho pra vocês. E gente, olha isso. E gente, se você gosta de vídeo aqui do canal, já escreve aqui no canal do Joel. É gente, olha o nome do Miguel, é Miguel 10. E olha a minha cara do João. Ô João, fazia de deixar seu homem. E olha, ele comprou pro P.A. e sabe, a minha foto do Adacaritinha Engraçada. Vamos, João, entra aí, entra aí, entra rápido. O Elevador vai andar. Volta dois minutos, vai começar. Mas se você não, nossa, apareceu várias lindas do nada. Olha essa bruxa. Cadê a bruxa? Olha, uma bruxa. Você não é bruxa? Você não tem uma cabeça de melancia? Você não tem uma cabeça de melancia? Ah, você não tem uma cabeça de melancia por aí. Aqui, ó, me veio aqui do Imi Zé. Me segue com a minha foto. É, olha. Chuva de patinho. Chuva de patinho. Chuva de patinho. Chuva de patinho. Chuva de borracha da aguinha. Patinho de borracha. Chuva de patinho. Chuva de borracha. Peguei. Peguei. Ah, João, tem um patinho aqui, João. Eu também quero o patinho. Quero. O patinho de ouro, João. Cadê o patinho de ouro? Caiu aqui. Ah, não. Vai acabar. Você perdeu? Ah, eu caí. Eu nem sei ter medo de pegar. Você perdeu agora. Droga. Eu queria todo aquele patinho. Eu já entrei. Caiu. Uhul. Eu me lembro muito bem daquele episódio do Anteo Elefante que foi tão... E olha só gente grande aqui, João. Vamos ver agora o próximo. Vamos ver agora o próximo. Vamos ver agora o próximo. O que é o que é o João? Hum. Não tem nada especial. Vamos ver. Não serve nada. É isso, João. Não tem nada. Então vamos flotar, João. Olha a bruxa. E olha essa cara que é grande. Parece... Ué! A bruxa deu pra cabeça de abóbora e machado. Eu vou subir a dela. Eu também. Eu vou subir. Mas ela não mata. Olha esse cabeção do cara. Cadê o Natal? Não sei. Próximo elevador. O que é isso? Eu não sei. Eu mudo branco. Alpurgas! O que é isso aqui? Eu achei. Eu tô achando que é uma armadilha. Pega, João. Pegou. Volta, João. Rápido. Senão a gente morre. Escove! Não! Você perdeu, droga. Mas eu ganhei a batatinha. O que é isso aqui, João? É um burger? É um hambúrguer. É uma batatinha. Eu entrei. Olha aqui meu priminho, bacon hair. Eu tô comendo aqui no pão. Mamãe, do céu tem pão. O meu... Mãe, do céu tem pão. E ela morreu. Cora o próximo elevador. Vamos ver o que vai ser. Nube! Tem Nube! Olha pelo nome! Tem o Nube! Caraca, Nube! Olha pelo Nube! Eu vou morrer! Ah! Eu tô amando! É um Nube! Ufa! Ainda tem um Nube aqui! Ai! Ainda tem um Nube aqui, mano! Eu tô amando! A gente é um Nube! Porque você não ri, João? Eu ri. Eu ri. É tão engraçado que dá vontade de rir. Te peidar. Tá? O quê? Miguel, eu vou ser pra eu dar um soco. Aqui. Não, não, não. Um cocorote na tua cara. Vou te dar um cocorote. Um cocorote! O que é isso? É um cara 661, 661. Ele quer emagarela! Ele quer emagarela! Eu não quero ficar perda bruxa! Não! 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 Sete, pode eu dar. Miguel! Droga! Eu nem me chamo, eu nem me chamo. Vamos, João! Começou, João? Vai começar! Tem um carinha aqui. Tá acabando, João, o tempo. O que será que vai vir, João? Será que vai vir? Uma vaca? Foi isso, uma vaca? Não, João! Encosta aqui, João! Encosta! Encosta! Você morreu? Não morri, não. Eu disse pra você ficar encostado, João. E você morreu. Eu voltei pro elevador. É uma vaca doida, João. Não, não encostei dela, não. Dá pra ver se você vê essa vaca aqui, ó. E sempre esconde... Gente, olha como o Miguel parece comigo. Mas, ó, mas, gente, a mão de ele era de normal. Agora a mão dele é de Lego. Ah, não, 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 não. Eu mudei agora, meu estilo, agora não vou mais mudar mais. Não, 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 ainda não. Não, 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 não. Ô, João, da próxima vez, a hora que ele tinha aqui, ó, ele tava perseguindo todo mundo, João. Que doido. Caralho de uma bucha. Agora a doa de bucha, João. Floquinho. Ah, não, sua bucha. Ah, não, o doa de bucha, deixa eu roubar. Ah, bota de uma merda. Vou ficar aqui. Ah, vou matar a gente, ô, bucha. Mas tem, não tem pessoas que conversam com você, tá bom? Então pode sair daqui, por favor? Ah, eu tô de olho em você. Ouve esse ha, 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 ha. Ela vai matar agora. Ué, já foi. Nossa. Mas, peraí, a bruxa já tá aqui. Apareceu duas bruxas. Tem um nome aqui. Ei, eu tô aqui em cima com o pessoal, João. Ih, tem um nome me seguindo. Ah, tem um nome me seguindo. Pra onde eu vou? Ele vai. Diga onde você vai, eu vou barrendo. Diga onde você vai, eu vou barrendo. Ele vai atrás de mim. Vai começar, João, começar. Eu não consigo, porque esse nome não para de me seguir. Vamos ver qual que é o outro solo lugar seu. Meu nome aqui, João, corre. É o jogo da água? É o jogo da água, João. Ah. Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer também! Não é pra ainda não! Não é pra fora! Ah! Olha esse mapa! Ooooooo! Olha esse mapa que eu fiz! É um mapa grande! É um mapa doido! A gente não vai se imaginar aqui não! Eu tô muito triste! Por que eu não consegui um troféu? Hehehe! Miguel, vem aqui! Miguel, por que você tem que poder montar com a minha roupa? Um bandido? Daqui a pouco rouba sua skin! Você vai ver quando eu voltar! Galerinha! Olha! Eu sou o Miguel! Hehehe! Miguel! Tá acabando o tempo! Vamos correr! Não vai dar tempo! Tchau, tchau! Falou galera! Oi Miguel! Oi, chumãozonas! Eu sou do... Hehehe! Olha quem é você! Hehehe! Ah! Você volta aqui! Hehehe! Eu sou você! Hehehe! Se você roubar mais uma vez o meu parceiro e pegar tudo, eu vou ficar super mega! E agora eu vou ficar de seguro! A gente vai ficar bem... Aaaaaaaa! Aiaaaa! Ihhh! 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 Não me dá isso! Miguel! É o que eu tô falando! Eu tô com medo! Ai! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu não consigo me levantar! Eu não consigo me levantar! Eu tô com medo! Eu não consigo me levantar! É! Não! Não, João! Cadê o Miguel? Entrei Entrou, pois eu sou você Pois eu sou você E você nunca me enrou Eu sou você Patinho Tá vendo uma coisa brilhando Bugou Peguei, João Peguei Peguei, João Vai começar Droga Peguei um, João Pegou O cara ficou lá preso E agora ele morreu João, agora tem um patinho, João Olha, eu sou você Mas no futuro João, meu patinho parece bonito Parece, parece mais bonito Que o mini da banana Ei Da hora que tiver Olha, agora Agora já tá bem Doelha Agora você tá com a piscina Doelha, Eba Olha esse cara gigante, Miguel Agora eu vou no mesmo Será que o Nubi ainda tá aqui? Que isso? Não Olha o cara Um Eu não caí no chão Eu não caí no chão não Olha, João Olha como você parece comigo Agora vamos nos roubar Nossa, Beigo Olha como a gente é igual Agora vamos nos roubar Agora vamos nos roubar Cara, eu já roubei Eu já roubei tudo do seu perfil Ah, corre, 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 corre Corre Corre, corre, corre Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não É, não 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 Galerinha Acho que é melhor a gente ir pra outro mapa Galerinha, começou aqui O mapa E olha o João Ah, Miguel, oi Eu tô atrás de você Ah, João João, agora vamos pegar Agora o João da casa Onde que a gente vai pegar a gente Miguel, você tá magrelão Magrelão Porque ele vai usar aqui Porque eu tô Ah, João Uma casa Calma aí, João Eu quero pegar Vamos me chamar, João Quem? Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo